Foram prorrogadas para até 31 de março as inscrições para o edital Micro Projetos Rio São Francisco. O programa tem investimento previsto de 15,7 milhões de reais, um incentivo a expressões artísticas e culturais e deve atender a 504 municípios da bacia do Rio São Francisco, na Bahia, Alagoas, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe e Distrito Federal. Serão selecionados 1.050 projetos com prêmios de 15 mil reais para cada um. Podem concorrer pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos que desenvolvam projetos de artes, literatura e moda. Se quiser saber mais, é só acessar o site do Ministério da Cultura.